Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, é bom dia a todos. Eu estou assim, né? Camisa do mozão e tudo, porque todas as manhãs eu faço isso. Então vem comigo que eu vou dar de comida aos cachorros, às galinhas, aos bé, aos gatos, a tudo. Então vem comigo, Guiné e tudo. Espera só. Vem, vem pessoal. Calma. Espera. Espera aí, Melissa. Espera aí, Melissa. Espera aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oi, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado e curtam bastante, deixa aí um comentário se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí embaixo, eu mereço um joinha, não mereço, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui, e com essa paisagem linda que eu amo, e é isso aí, beijo, no fundo do... Ah, coração não tem fundo não, né, gente? Do fundo do meu coração, mesmo assim, né? Então um beijo, e é isto, tchau, tchau!